God Block se aquieta Pitchway, a apiação Partida para o quinto party Pitchway muito ligeiro, já foi para a dianteira Enquanto o Zain Blade lá pelo lado de fora Tomando a segunda, já vai encostando no ponteiro E vai dominando, tirou a cabeça Mas Pitchway lá por dentro vai com o Jock ainda tranquilo Depois a aparelha do Cabejo Também brigando por terceiro e quarto lugar Juntamente com Garden Lean Assim os competidores já entram praticamente pela reta de chegada E lá por diante o Pitchway Aqui pelo lado de fora muito suado o Zain Blade Cruzaram os 300 metros lá Pitchway já botou por dentro e já vai tirando vantagem Mas o Zain Blade não se entrega pelo lado de fora Pitchway agora o Jock deixou andar e vai embora Já vai embora, joga o garfo e a colher na mesa E vai mastigando a vitória Vão passando pelos 200 Pitchway na ponta, vários e vários corpos Vai haver briga pelo segundo lugar Aqui por fora, Fiel da Puro Trato na dupla Cruz na faixa final Depois em terceiro, Garden Lean E em quarto, Kiss Me Quick Está aí o resultado do quinto palio do programa Ponta 1, 1,40 A Euritrote E exato 1,7, 3,20 Em terceiro, 2, Garden Lean